Vamos à receita. Uma colher de fécula de tapioca, mais uma colher de óleo de coco, uma colher de depantenol e duas colheres de máscara de nutrição da sua preferência. É bom mexer primeiro e dissolver a tapioca na água antes de acender o fogo, para que ela não empelote. Em seguida, você vai ferver até ele começar a engrossar. Assim que o mingau engrossar, você vai desligar o fogo e deixar amornar. Em seguida, eu transferi o mingau para o potinho, onde eu vou adicionar os outros ingredientes. Uma colher ou uma tampinha de depantenol. Mais a colherzinha de óleo de coco e não pode colocar muito, porque o cabelo não fica gordurento. Uma colher é o suficiente. No caso, eu nem enchi a minha, porque como o óleo de coco estava durinho. E por último, a máscara de nutrição. Eu usei essa da Soft Hair, que é manteiga vegana de abacate e aveia. Pronto, agora a máscara já está prontinha para passar nos cabelos. Eu vou lavar o cabelo e passar em seguida. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto